Fala pessoal, tudo bem? Outra vez, Thiago? Com outro fone antigo aqui de 2020? Sim, já falei sobre esse fone várias vezes, mas eu nunca fiz um review específico. Então, vamos lá falar do meu fone preferido da KZ ZSX Terminator. Bem-vindo a mais um vídeo nesse canalzinho aqui, como eu sempre falo. É um canal simples, mas feito com muita dedicação, sempre nos momentos livres, que é quase difícil de eu ter aqui. Eu faço um esforço para poder trazer um vídeo aqui no canal. Se você tem o ZSX Terminator, deixa aqui nos comentários o que você acha dele. Eu acho que é bem legal a gente falar também de um fone que muita gente já tem, né? Porque muitos de vocês podem deixar aqui nos comentários o que você acha desse fone. Não vai ser só o meu parecer que eu vou estar passando aqui, mas eu também vou deixar o parecer de vocês aqui embaixo. Os ZSX Terminator, não estou mostrando a caixa aqui, porque é um fone que eu tenho. A caixa deve estar guardada em algum outro lugar, não sei onde está. Depois eu vou procurar. Também não tenho nada em estoque. E aí você pensa, pô, vai falar de um fone aí que você vende ele? Então vai falar bem para poder vender? Não, ok? Eu vendi esse fone no mercado livre no Brasil, até uns seis meses atrás. Depois eu já não vendo mais. Eu tenho a minha loja aqui na Argentina. Eu moro aqui na Argentina. Então, todos os fones, se eu falo bem e falo mal, não influencia nos fones que eu vendo aqui. Porque o público que assiste o canal em português é brasileiro. E eu vendo aqui o pessoal que compra de vídeos que eles assistem. No Viver Digital, Suena Tremendo, Dynamic Audio e a galera em inglês também. Mas o manual de fones para eles é inexistente. E esse fone aqui é o fone que eu mais vendi aqui na Argentina. Só ele corresponde a um 30% de todos os fones que eu já vendi aqui. Seguindo ele, é o EDX, o casei EDX. E depois o Urban Phone, que hoje já não está vendendo muito. Mas quando saiu no ano passado, vendia bastante. Depois também tem o Blum e o Triple In, que eu vendi bastante. Mas assim, o ZSX Terminator foi o fone que eu mais vendi acima dos SN Pro, do EDX. O EDX vem em segundo lugar. Que os S10 Pro também. Ele é um fone que muita gente curtiu. Ele teve uma melhora, alguns pontos específicos em relação aos S10. Que já era um fone muito legal que a marca tinha lançado. Então eu acho que é isso que ele foi um fone que vendeu e continua vendendo ainda. É o fone que eu mais vendo hoje. Aqui, estou gravando agora em novembro de 2021. Ainda continua sendo o fone mais vendido aqui na Argentina. Mas no Brasil, provavelmente seja muito parecido. Eu já pesquisei no Mercado Livre. E é um dos fones que mais tem lá para vender. Tanto ele quanto os S10 Pro. Mas se vende bem ou não vende bem, não significa se tem um bom som ou um som ruim. Então vamos lá falar do som. Ele tem um subgrave bem presente com uma boa extensão. Você já consegue ouvir lá desde o 40, 20 também. Claro que numa música suando power ali, não dá para você prestar atenção em 20 Hz. Mas ele está ali e tem essa massa do subgrave, 60, 70 Hz ali. Entrega muito bem. Quando você sobe para o grave, ele entrega talvez um pouquinho menos que os S10 Pro. Eu creio que os S10 Pro tem um pouco mais de grave. Até vou mostrar o gráfico para vocês aí dos SX Terminator. Apesar que nos gráficos ali da própria KZ não dá muita diferença. Mas é claro que quando você tira alguns pontos específicos, sobra espaço para outras coisas. Ele não é um grave super forte. Ele é um grave forte. Não é uma curva de rama também. Ele está acima. Mas também não está num ponto que seja um bass head para aquela galera que gosta de muito grave. Esses graves são bem definidos. Ele não invade as outras frequências. Ele é tranquilo. Os médios dele é um pouquinho mais recuado. Porém, ainda continua sendo aquele fone com muita agressividade nos médios. Até eu falei isso no vídeo dos S10 Pro. Que ele é um fone que está ali nos 120, 130 km por hora. Ele está com o pé na tábua sempre entregando essa agressividade. Então, se você pega uma música bem visceral. Que tenha muita guitarra, baixo com processamentos. Que seja um overdrive, um drive, um fuzz. Ele entrega toda essa agressividade. Os agudos já vêm ali tratando de melhorar um pouco. Principalmente as sibilâncias que aconteciam nos demais fones. Principalmente na linha AS. Que era uma linha anterior. Claro que depois saiu outros fones da linha AS na KZ. Mas, se você ouve num volume bem alto. Sim, vai ser sibilante. Mas, num volume normal. Ele não é sibilante. Pegando como exemplo a música Rise. Ela entra com baixo bem forte. E ali é possível ouvir bem mesmo os graves. E depois comenta os pratos da bateria. Também entrega todos os detalhes dos pratos. É um fone que fica muito legal nessa música. O palco sonoro dele é um palco sonoro grande. Não sei se gigante. Mas, ele é bem grande. Entre os maiores da KZ. E a imagem, ela é bem definida. Não é um 100%. Mas, ela é bem definida. Claro que é um fone que tem os médios um pouco recuados. Então, você não vai ter todo o detalhamento. Não vai ter toda essa visibilidade. Visibilidade do áudio. Porque ele é um fone que os médios estão um pouquinho mais recuados. Concluindo aqui. Ele é um fone também que faz parte do top 3 da KZ. Eu creio, na minha opinião. Nesse caso, eu falo na minha opinião. Ele está indo para o top 3. Eu diria que é ZSX Terminator. E ZS10 Pro. E o resto que se vire para pegar a outra posição. Porque são dois fones que a KZ acertou muito. ZS10 Pro de 2019. ZSX Terminator de 2020. Creio que no início de 2020, né? Depois, vem outros fones aí. Mas, eu creio que esses daí tem cadeira cativa na KZ. Fone muito bom para quem usa para baixo. A maioria da galera que compra de mim aqui. São músicos. Baixista, pianista, guitarrista. Cantores também. Ele vai entregar. Por mais que tenha os médios um pouco recuados. Ele vai entregar com bastante categoria. Então, ele é um fone que entrega sempre quando ele pergunta. De fone para monitorar. Mesmo sendo um fone que não é ideal para isso. Eu acabo falando porque ele acaba servindo. Ele não é 100%. Mas, ele vai entregar bastante. Também, é um fone que ele não tem muito problema. É um fone que eu quase não tive problema com ele aqui. Nas minhas vendas que eu faço aqui na Argentina. Eu tive, creio que dois fones que eu acabei devolvendo para a China. Eu creio que parou de funcionar algumas das armaduras. Então, o som ficou um pouco mais baixo. Mas, a galera usa aí no talo. E ele funciona muito bem. Então, para monitor sim. Para jogos, também sim. Por mais que talvez tenha algum outro fone com a sonoridade um pouco mais tranquila. Com um pouco menos de grave. Para poder dar um pouco mais de detalhamento. Que é necessário para jogos. Mas, ainda assim, também funciona. Eu também quero fazer a comparação dos S10 Pro com os SX Terminator. Eu acho que vai ser bem legal. Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Deixe um comentário. Se você tem esse fone aqui, deixe um comentário o que você acha dele. E a gente se vê em breve. Até mais. Fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto